Olá pessoal, eu sou a Cleonice do canal Delícias da Neuzinha e da Cleonice e hoje eu estou aqui sozinha porque tem dia que não dá para gravar junto né e hoje eu vou trazer uma receita de filé de frango com molho de gorgonzola às vezes a pessoa pode pensar que é difícil, mas é um frango muito simples de fazer tá bom pessoal? e vai lá, curte, compartilha, se inscreve lá no nosso canal dá uma forcinha para o nosso canal crescer, tá bom? Bom pessoal, esse nosso filé de frango aqui, ele é muito fácil de fazer aqui eu já estou com o processo adiantado, tá? eu passei o filé de frango aqui, certo? e agora nessa panela aqui, nesse fundinho aqui, eu vou colocar o queijo gorgonzola e esse frango eu fritei ele na manteiga, tá? vou colocar na manteiga, na margarina vou dar uma derretudinha aqui no queijo e em seguida eu já venho com o creme de leite e vamos desmanchando aqui o gorgonzola é uma receita que parece muito difícil, mas é muito fácil, tá? esse frango aqui, eu temperei ele com sal, pimenta do reino esse é, alho e simplesmente passei ele na manteiga, tá? aqui nesse ponto, eu vou colocar um pouquinho de leite, tá? o molho não ficar muito grosso e aqui eu já posso colocar meus filés de frango que já está tudo fritinho, tá? e esse caldinho que sai aqui, a gente pode aproveitar e jogar aqui, tá? que só vai agregar mais sabor ao nosso frango, tá? aqui nós vamos deixar ferver por uns 3, 4 minutinhos e está pronta a nossa receita quem quiser colocar um palmito aqui, fica uma delícia mas eu hoje optei por fazer mais fácil e barato, ok? bom pessoal, está aqui o resultado da nossa receita espero que vocês façam e que gostem, tá? meu muito obrigado e não se esquece não esquece, vai lá e se inscreve no nosso canal curte, compartilha dá uma forcinha pro nosso canal crescer, tá bom? e até a próxima, beijo! e aí e aí O que é isso?